Como vocês são filhos de Deus, eu vou mostrar para vocês a praia aqui do Algarve, para quem quiser um dia aparecer por aqui, não falar que o Fino não deu essa oportunidade. Eu vou andando e vou mostrar um pouquinho do que a gente tem por aqui. O menino feio, tiozinho. Como em qualquer lugar a gente tem a barril, barriga, meu cojac, tem a tia farofeira, obviamente, é isso aí, espero que vocês tenham curtido o turno de higiene, olha a parte de cima lá. Onde fica o hotel, lá atrás fica o hotel, e aí é o restaurante de onde eu vou comer, tá bom? Bom, é isso aí, valeu e estou indo nessa que eu tenho muito trabalho a fazer, beijo.